Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, espero que seja tudo bem com vocês. E gente, hoje venho fazer aqui um bolo de aniversário para a minha mãe. Eu vou fazer um red velvet com creme de queijo e vou decorar com morangos. Então bora lá, eu vou começar por preparar todos os meus ingredientes antes, que é para depois ser mais fácil. Bom, então comecei por pesar meus ingredientes. Vamos começar pela farinha, são 235 gramas de farinha. 250 gramas de açúcar. E 15 gramas de cacau sem açúcar. E agora a manteiga cortei aos bocadinhos para ela ir amolecendo, para depois ser mais fácil para bater, não é? E são 270 gramas de manteiga sem sal. E agora vamos fazer o nosso buttermilk, que são 250 ml de leite. Neste caso eu usei só metade, para depois não desperdiçar muito. E uma colher de sopa de limão, que eu também usei metade. Ou seja, eu usei 125 ml de leite e meia colher de sopa de limão. E deixámos 10 minutos a repousar para criar o nosso buttermilk. Vamos precisar de 3 quartos de colher de chá de bicarbonato de soda. Vamos precisar de 1 colher e meia de chá de vinagre de cidra. 1 colher de chá de vinagre de chá de vinagre de chá. E agora vamos peneirar a farinha, o açúcar e o cacau. Vamos colocar a nossa manteiga, que está em temperatura ambiente. E vamos colocar 4 ovos, de preferência grandinhos, médios a grandes. E agora vamos bater muito bem. E agora vamos usar o nosso buttermilk. Vamos colocar 3 colheres de sopa na nossa baunilha. E vamos colocar o nosso colorante vermelho. Este colorante, como eu já disse em outros vídeos, esta marca que eu comprei, não é muito boa. Não dá grande cor. Temos que colocar bastante mesmo. Então agora vamos para a parte da reação química, que é colocar o bicarbonato de soda no vinagre. E enquanto está a fazer a reação, colocamos na nossa massa e mexemos na velocidade mínima. E agora vamos colocar a cozer no forno a 180 graus. E o tempo eu não vou deixar de ser exatamente, porque tudo depende do forno, do tamanho das formas que vocês usaram. Então agora vamos fazer o nosso creme de queijo. Eu usei 150 gramas de manteiga sem sal a temperatura ambiente. E 240 gramas de queijo. Vamos bater tudo muito bem. Vamos deixar de incorporar muito bem. E depois vamos começar a colocar o açúcar em pó. E vou ser sincera, a receita normalmente levaria quase 1 kg. E eu só coloquei meio quilo. E mesmo assim já ficou bem doce. E agora vamos começar a montar os nossos bolinhos. Eu fiz assim, não é? Porque eu não vou cobrir o bolo. Então eu acho que ficou bonito assim. E como já vos disse, eu não sou muito boa na decoração, não é? Não é algo que eu faço constantemente. Eu faço só assim para casa mesmo. Então é algo que eu tenho que praticar com o tempo, não é? O tempo vai ficando mais perfeito. E agora coloquei os moranguinhos. E foi este o resultado. Pronto gente, e foi este o vídeo de hoje. É que o meu filho agora, quando está no tablet, ele sabe aumentar... E ele sabe aumentar o volume, sabem? E agora mete-me o tablet nas alturas. E eu quero falar e não posso. Porque depois houve-se tudo no vídeo e pode dar direitos de altura. E eu não queria, não é? É, o menino sabe fazer essas coisas e conectar o tablet às revisão. Essas coisas ele sabe. Prontos. Bom gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deste bolo que eu fiz para os anos da minha mãe. Ele ficou muito bom. A única coisa é que, como sempre, estes cremes de manteiga, eu acho muito doce. Mesmo eu tirando meio quilo, praticamente, de açúcar da receita. Mesmo assim, eu achei que ficou bastante doce. Não dá para comer duas fratias do bolo. Porque achei bastante doce. Vou ser sincera, não estou aqui para mentir. E eu, sinceramente, também já fiz várias vezes só creme de manteiga ou creme de queijo. Neste caso, foi creme de queijo que eu fiz. E eu sempre achei muito doce estes cremes. E eu prefiro, sinceramente, com chantilly. Ou até com doce de ovos, com um bocadinho de doce de ovos no bolo. Sinceramente, eu acho que o chantilly é menos pesado, sabe? Do que os cremes de manteiga. O creme de manteiga é bem pesado. É bem consistente. Então, eu acho que o chantilly é mesmo, para mim, a melhor opção para o bolo. Já estive a aprender outras formas de fazer o chantilly para que eu possa decorar com o chantilly. Que eu não sabia que era possível decorar, fazer decorações com o chantilly. Mas é impossível. Tenho-se de fazer algo a mais no chantilly. E eu, quando fizer, eu trago aqui para o canal. Vou experimentar fazer assim, vamos lá ver como é que corre. Eu também sei que não tenho estado muito presente aqui no YouTube. Porque, sinceramente, nós estamos em confinamento, novamente. Como, se calhar, quase toda a gente, noutros países também devem estar. E, sinceramente, uma pessoa chega a um certo ponto que não sabe o que há de filmar. Não vou estar a fazer todos os dias bolos, não é? Porque dão para ficar aí para estragar. Porque não posso estar a comer todos os dias bolo, não é? Então, e o meu dia-a-dia é super a mesma coisa. Também não vou estar a filmar o meu dia-a-dia. Também é um bocado chato, não é? Estou a pensar a gravar vídeos de maquiagem. Mas vai ter que ser quando o Matheus está a fazer a cesta dele. Porque não tem sido muito fácil para que ele faça cestas, ultimamente. Ele está numa fase que não quer fazer cestas. Mas quando ele fizer, vou tentar gravar um vídeo de maquiagem. Para ver. Porque eu ainda não experimentei aquela maquiagem nova que eu comprei. Não experimentei a base, nada, nada, nada. Não experimentei. E até eu queria fazer isso. Para aqui para o canal. Vamos lá ver como é que corre. Vamos lá ver se este piolho me deixa fazer isso. E pronto, gente. Então eu vou vos deixar. Por hoje vai ser este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, que ajuda bastante o canal. Se não é inscrito, inscreve-se até embaixo. Partilha com os amigos e familiares. E até à próxima. Tchau! 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 Tchau!